A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está acompanhando uma ação policial que é continuidade da Operação Força Total, que foi lançada na noite de quarta-feira em Cuiabá. Em um só lugar, Praça do Porto, em Cuiabá, olha a quantidade de pessoas abordadas pela polícia. São usuários de entorpecentes, moradores em situação de rua, que ficam aqui na praça. A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está acompanhando toda a estação policial. Essas incursões, essas abordagens, são justamente para identificar essas pessoas, checá-las e abordá-las e verificar. Constantemente nós encontramos aqui pessoas comandadas de prisão em aberto, que se escondem com esses moradores de rua. Fora também o fato de alguns deles constantemente ficarem incomodando os motoristas, assediando os motoristas para tentar obrigá-los a dar dinheiro para eles, para poder sustentar o vício. Inclusive hoje tivemos duas solicitações nesse sentido. Tem a situação também das pessoas que vêm para cá entregar comida para eles, eles jogam muito lixo na lateral, os moradores reclamam. Então tem a finalidade de combater o crime, tem a finalidade educacional e tem a finalidade de manter a paz social. A operação Força Total terá duração de 15 dias na capital em Cuiabá. Aqui na abordagem, no bairro Porto, em Cuiabá, na Praça, os suspeitos que forem flagrados comandados de prisão ou também portando entorpecentes serão encaminhados para o SISC Verdão, em Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. A Cuiabá.